A confirmação da captura foi feita inicialmente pelo rádio de comunicação da polícia. A prisão de Danilo Cavalcante põe fim a um pesadelo que durou 14 dias e deixou em pânico moradores da Pensilvânia. Um alarme de uma residência na área de buscas chamou a atenção dos agentes na noite de ontem. Quando os policiais chegaram ao local, nada foi encontrado. Mas o sistema de monitoramento de câmeras térmicas do helicóptero identificou calor no meio da mata no condado de Chester. Os agentes seguiram a pista. No começo da manhã desta quarta-feira, Danilo foi encontrado por um cão farejador. Ele estava debaixo de uma pilha de madeira. Danilo foi encontrado com o fuzil calibre 22 que tinha roubado, mas não reagiu e foi preso pelos agentes. Após a recaptura, os policiais chegaram a tirar uma foto com o criminoso. Datena, Danilo chegou a ser mordido pelo cão, mas não apresentava ferimentos graves. Ele vai cumprir a pena de prisão perpétua numa penitenciária diferente da que conseguiu escapar. As imagens da fuga de Danilo Cavalcante viralizaram pela forma como ele conseguiu escalar os muros da detenção. Por duas semanas, centenas de agentes tentaram localizar o criminoso, que conseguiu roubar comidas, roupas e até uma van na fuga. Muitas críticas foram feitas ao trabalho da polícia e a população começou a circular armada pela região. Após a recaptura de Danilo Cavalcante, as autoridades da Pensilvânia garantem que a segurança será reforçada na penitenciária, para que o criminoso, condenado à prisão perpétua, não volte a fugir.